Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal mais um vídeo. Bom, o Exposed do Felca. Tenho certeza que você acompanha o Felca, você viu na internet um tempo atrás. Uma mini treta que aconteceu, uma situação que aconteceu. Como é que abre live? É. Como é que abre live? Envolvendo aí ele. E ele tá um tempo sem postar vídeo, só lá postando lá no Instagram e tal. E a gente vai ver agora a explicação do que aconteceu. É o mais novo vídeo do Felcudo. Let's go! Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas as circunstâncias me obrigam. Deram um Exposed no Felca. Bom, parece aí que tá rolando um Exposed do Felca foi cancelado. E o Felca é mini. Agora o cancelado da vez é o Felca. O Felca acabou tomando o Exposed completamente nojento no Twitter. Nesse vídeo eu vou me abrir completamente e ser extremamente sincero com a minha história. E com tudo que aconteceu. Pra quem não sabe o que aconteceu, esses dias atrás fizeram um post no Twitter. Com o trecho de uma live que eu tinha feito há um ano e meio atrás. Onde eu tava loucão da cabeça, cara. Tava xingando geral, xingando chat, xingando youtuber. Mano, o público gosta disso, véi. Desgraça. O público gosta de desgraça. Você quer beijar minha boca? Foda-se, foda-se, foda-se. Para, Felca, você vai se arrepender. Eu tô chapado, rapaziada. Tô bêbado. É loucão. Na ocasião eu tava cal com a minha ex-namorada. E tava bostejando em cima dela também, entendeu? Ajuda, Elô. Você que é a mina foda, que me ajuda, caralho. Me ajuda, porra. Não sei como que faz fechar. Como que eu faço? Nossa, esse extractos vande é o filho da p***, véi. Vai se f*** de extractos vande. Eu pareci um porco cheio de lavagem da boca. Não, eu não sei. Eu quero manter a live. Eu tô bêbado, porra. Eu bebi uma garrafa de gin. Como que eu abro a minha live? Você tá muito bêbado. Tá, mas como que eu abro a live? Me ajuda a abrir a live, por favor. Pro pessoal me assistir. Como que eu abro a minha live? Ô, sua p***. Como que eu abro a minha live? Daqui a pouco eu falo assim, eu te amo. Eu te amo. Como que eu abro? Tá vazando o auge da sua live. Foda-se, mano. Eu te amo. A live tava aberta. Eu falo assim, como que abre a live? Ela falo assim, mas a live tá aberta. Mas como que abre? Como que abre mais? Elô, como que eu abro a live? Como que eu abro a minha live? Rapazada, eu tô bêbado. Tô bêbado. Daí, ele fala assim, mas a live tá aberta já. Aí eu falo assim, mas você tá com inimizade pro meu lado? Como é que eu falo assim? Se você for contra a minha, você vai ser contra a minha. É uma coisa assim. Como que eu faço? Elô, ou você me ajuda, ou você é minha inimiga. Aí eu falo assim, ou você é minha ajuda, ou você vai ser minha inimiga. Daqui pra frente. Não, como que eu boto a minha transmissão na live? Minha câmera, minha imagem. Como que eu abro a minha live? E a live é aberta, eu falo assim, como que abre a live? Quem é um que estiver assistindo a live, eu falo assim, cara, que bicho esquisito esse daí. Eu não vou acompanhar isso aí não, isso aí dá medo. Daí o que acontece, cara? Onde que o buraco fica bem baixo? Esse vídeo eu vou falar brincando, mas também eu vou falar sério, tá? A pessoa posta no tweet um link com esse trecho da live. E daí a pessoa fala que o Felca tratava a ex-namorada frequentemente dessa forma. E depois linka com alguns tweets da minha ex-namorada que não tinha nada a ver com a paçoca. Pra fazer realmente uma coisa que eu preciso explicar, cara. Eu preciso vir aqui e falar, entendeu? E a parada ficou estratosférica. Quando eu fui ver, eu tava com 100 mil tweets. Mais de 100 mil tweets, cara. Isso pra quem não manja, isso é muita coisa. E o pessoal ficou moroçado. Recebi muito comentário maluco, cara, que eu preciso ler aqui com vocês. Tem umas coisas que é engraçado, tem umas coisas que é meio pesado. No final eu vou explicar como é que é de toda a situação, entendeu? Não é nada do que eu tô falando. Eu recebi uns comentários, eu falei assim, Felca, só faz o seguinte, tudo bom? Licença. Só faz o seguinte, quando você sair da rua, eu vou te dar dois tiros na sua cara, tá bom? Porque eu tenho uma bereta com a... Uma bereta. É legal. Eu vou dar dois tiros na sua cara e vou te matar, tá bom? Eu falo assim, ah... E eu falo, tá meu ouvido? Eu tô... Pode continuar. Entendeu? E eu vou dar dois tiros... Você tá meu ouvido? E eu vou quebrar tua coluna inteira, entendeu? Eu vou pisar em você e vou te tornar teraplégico. Eu sei o osso que tem que pisar. E daí você vai... Nunca vai se mexer, pode ser? Eu falo, ah... Tá bom, então. Mas quem não lembra, um dia seguinte, depois dessa live, é um ano atrás, eu fiz uma outra live onde eu abri explicando toda a situação. Isso aí é público na internet, vocês podem ver tudo aí. E eu queria falar... Deixar mais ou menos a Elô falar. Porque o que importa é o que ela sentiu. É porque, tipo assim, a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas. Só que aí, a galera que tá vendo, não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda. E aí, a galera viu e achou que, tipo assim, era um bagulho pesado, sabe? Sendo que a gente faz brincadeira, assim. E o pessoal fala assim, Felca, se pronuncia, eu preciso ouvir o que você tem a dizer. Eu falei, mas eu já tinha dito já. Que mais que eu digo? Já disse um ano atrás, pô. O negócio que a gente desenterrar. Não, eu quero que você diga mais. Daí, tá bom, lancei o pronunciamento. De dez me explicando tudo. Vou animado ver os comentários, o pessoal fala assim, não vi nem verei. Isso quando eu falo, seu problema não é esse, Felca. Eu falo assim, meu Deus do céu, qual que vai ser meu problema, então? Gelado, já termina, ó. Eu falo, seu problema é que você não cata nenhuma bola. Você não tem participação de campo. Seu time não consegue contar com você. Você também perdeu bolas fáceis na Libertadores. Lendo um texto, o que que eu falo é pra você? Os caras falando que eu sou o Cássio, entendeu? Porque eu sou o Cássio, eu não sou o Cássio. Eu não sou o Cássio, nem sei o que é o Cássio, cara. Volta a jogar no Grêmio, Cássio. O Corinthians não te merece. Sério, os caras falam assim, o problema é o Felca, não é nem esse. O problema é que você tá pregado no chão. Eu falei, eu não sei, eu não sei que porra que é Cássio, cara. Eu não jogo futebol, não. Eu não sei, cara. Eu quero que esse, porra, esse, esse, é uma maldição na minha vida, esse cara aí, cara. Eu falo, pô, que merda que deve ser desgraçado esse Cássio, hein, bicho? Tudo que os caras falam, o problema é que ele tá pregado no chão. Que merda, né, cara? Força aí, viu, Cássio? Só deu parecer com você, eu já tô sofrendo consequências. Aí eu fui continuar lendo os comentários, tá lá. Ah, passou de duas linhas, não vou ler. Nem linha, é vídeo. Mas tá bom, daí continua. Cadê os memes que você coloca no vídeo? Não coloca gif quando você vai fazer vídeo? Cadê? Não tem meme, não tem. Tem pronunciamento. Nem são, tem, querido. Aí eu não vou ver também. Então tá bom. Mais um que não vai ver. É verdade, né? Eu devia ter votado meme também. Não pode nem reclamar. Daí a pessoa que pediu 100 vezes o meu pronunciamento, ela chega e comenta assim, você tá achando que o meu tempo é lixo, Felca? Você tá achando que eu achei o meu tempo no esgoto? Vai 10 minutinhos, por favor, 10 minutinhos. Você tá colocando 2x. Você quer que eu coloque o 2x pra você? Quando eu fui ver, eu tava pedindo desculpa por ter feito o pronunciamento. Eu não tinha se viu. Então assim, quem tem curiosidade de ver o pronunciamento, eu vou deixar o link na descrição, lá no Twitter. E lá eu dou uma explicada na situação toda. Esse pronunciamento foi feito em conjunto, eu com minha ex, assim, a gente decidiu o que ia postar, o que ia tirar. Eu e minha ex, a gente tá bem. A gente conversou o dia de postar o pronunciamento. Ela veio falar comigo, mandou mensagem pra ela, a gente deu uma, trocou uma ideia. Perguntou assim, ah, como que você tá, que não sei o que, se você tá bem. Mas, vou falar aqui no vídeo também, então. Esse aqui, coloca o vídeo cortando o sabão do lado pra eu poder assistir. Pô, por que que eu não pensei nisso, né? Ah, é? Essa porra de pronunciamento. Se eu tivesse... Pelo amor de Deus, cara, esse pessoal não aguenta um documentário de 9 horas. Não é? Não aguenta, velho. O documentário é mais fraco. É, é, dividir de 2 minutos mesmo, né? Cara, você precisa de um outro vídeo pra se concentrar em um vídeo. Isso é bizarro. É. Tocado um suboimone do lado, correndo ali. Posquei. Todo mundo ia ver. Eu tenho que me atualizar da nova tendência, eu não posso ficar preso no passado, não. Fazer pronunciamento, vou botar uma massinha cortando o vídeo todo. Ó, esse daqui, ó. O pessoal fala muito sobre eu ter ficado louco perguntando como que abre a live. Como que abre a live aqui? Como que faz? Ah, aí tava perguntando como que abre a live numa live aberta, hibrido. Deu desgraçado, mano, isso daqui, ó. Não é atualizado, mano, mas você pega o jeito rápido e manda dois tutorialzão de como abrir a live. Não dá pra confiar mesmo, né? Ah, esse aí eu já tentei, cara. Não é que tutorial, não, que esse aí eu já... Alô, tamo ouvindo? Como que eu faço pra fazer uma facecam, assim, na Twitch? Você tem que clicar nesse mais, né? Não, foi, foi. Agora foi, agora foi. É isso, Helô. Tá, beleza, obrigado. Eu já tentei de tudo, não adianta. Não deu bem com aquilo lá, não. Esse aqui. E eu continuo desempregado. Pô, tu tá muito mais fodido do que eu. Eu desejo luz pra você, de verdade. Você é quem precisa de ajuda, não eu. O moleque defendeu o Felca aqui na obra. Aí o cara não aguentou e foi pra cima dele. Nem luz desse meme pra tudo. Defenderam os pais da Larissa Manoela aqui na obra. Olha, correndo atrás do outro com a mão com o mapa. É, o pessoal que faz obra, eles são muito acalorados com essas coisas de internet. Isso aí é muito sério pra eles. Volta a jogar no Grêmio, Cássio. O Corinthians não te merece. Eu nem sei que porra que tá acontecendo na vida do Cássio, cara. Eu não sei nem qual que é a função dele no futebol. Eu não conheço ele. Eu tenho medo de sair na rua e o Gavião da Fiel me bater na perra por causa que eu sou o Cássio agora. Ixi, eu vou fazer cirurgia, vou mudar meu rosto todo. Eu não sei o que é mais triste, cara. Eu sofrer tudo isso que tá acontecendo de esposa ou parecer com um goleiro que fica pregado no chão. Não pega nenhuma bola. E hoje em dia só tá jogando pelo que foi no Mundial de 2012. Tá na hora de parar, já. Caramba, a Choquei postou sobre a Expose? Não sabia. Olha o que ela fala, que é urgente. O streamer Felca postou a Expose sendo agressivo com a sua ex-namorada acaba de ser condenada a prisão por 12 anos. Preso? Puxa, eu fiquei sabendo pra Choquei. Mas que a Choquei postaria. Ai, meu Deus do céu, ninguém me falou. Agora eu tô fudido pra caramba. Agora eu vou fugir. Vai ser minha primeira reação. Vou fugir do Brasil. Isso aqui não é Choquei, não? Não tem credibilidade? Ali ó, o post disse que a Choquei postaria. Ué, mudou o nome? Eles alteraram. Aí continua. O bolsonarista está fugindo. O bolsonarista, o que é isso? Por que eu? Não, meu voto é do Luciano Huck. Todos os anos eu voto no Luciano. Tô esperando o dia que ele vai ganhar. Na Floresta Amazônica e sendo procurado pela polícia. Mas isso aqui é uma fake news do caramba, hein, ô Choquei. É, por isso que não dá pra abrir a asa dessas páginas, não, hein. Olha o que elas fazem aqui, ó. Corre o poder que elas têm. Eu nunca fui pra Amazônia, não. Eu nem sei onde que fica. É no Brasil? Agora, me falaram assim, Felca, jogaram o seu pronunciamento no TikTok? Cadê ele? Porra da bebida. É a bebida. É a bebida que me deixa assim. Pô, falta que eu arrombar, né, ele sincronizou bem essa merda, né, cara? Desgraçado, o bichão desgraçado mesmo. Ele fez bem o trabalho dele. Será que tá no TikTok? Vamos ver uns comentários que o pessoal lança nos meus videozinhos. O que o pessoal pensa do Felca? Ele traiu e ele foi grosso com o Ilô. Eu, a única coisa que penso sobre o Felca, vai ter vídeo novo no YouTube? Eu prefiro que eu falo que traiu, bicho. A porra de pedir vídeo, não aguento mais. Ainda bem que eu gosto do Felca, não do Felipe. Ah, não por isso, mas você realmente não ia gostar do Felipe, não. Meu hobby é virar laser verde de avião. Todo virando pra ver se cai. Eu sou azedo. Eu passo três horas da manhã pra pizzaria todo dia. Eu ligo e pergunto se tem lanche. A pessoa fala, não, aqui é uma pizzaria. Eu falo, então eu não vou querer. Eu não tenho cabeça legal, não. Eu sou amargo pra caramba. Felca, se você fosse uma pessoa boa, quem você seria? Jesus Cristo. Te lacrei, você nem percebeu, né? Olha esse que comentário bacana. É um moleque isolado, com depressão e agora tá sozinho com seus pensamentos. Poxa, sinceramente eu agradeço, moleque. Tô com 25 anos já. Tô me sentindo velho, sabia? Agora, depressão eu não vou discordar, não. Tô fudido mesmo. Eu como remédio igual o Nescau, boto no pote e boto no leite. Eu ia republicar, mas vi que era o Felca. A pessoa falou isso no meu TikTok. O TikTok, basicamente, pra quem não sabe, eu fico bostejando as maiores merdas que minha cabeça é capaz de conceber. Isso quando eu não copio o conteúdo dos outros. Só pego, mudo a legenda, faço uma carinha pra ver se vai dar certo. Nunca dá, mas eu fico tentando. E que benção que você não vai republicar. Você viu como tem males que vêm pro bem? Ninguém vai ver que você assiste essas porcaria no TikTok. Eu tenho vergonha de produzir, você tem vergonha de assistir. Você vê como tá alinhado? O TikTok é eu fazendo coisas burras. Eu com filtro de pessoa burra. Falando coisas de pessoa burra. O cenário, ele é todo burro. A edição é burra. E eu boto legendas burras. E é tudo burro. Felca seguindo a vida tranquilamente, fingindo que nenhum cancelamento tá acontecendo. E a menina, ele sempre faz isso. O quê? Seguir a vida? Ah, eu também acho que tá errado, menina, sabe? Eu também odeio quem segue a vida. Pra mim, o primeiro problema que a pessoa tinha, ela tinha que entrar pra dentro da terra e virar um repolho roxo. Poxa, eu resolvi tanta coisa, eu já pensou. Pra quê, rapaz? Viver as coisas? Seguir a vida, eu não consegui mais. Sei lá, o negócio de cancelamento. Porque as pessoas têm medo de ser cancelado hoje em dia, velho. Esse expôs de cancelamento foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. É, mano. Como você sabe? É, figura pública hoje em dia tem... Porque, tipo assim, você não sabe o relacionamento que ele tinha com ela. É. Ah, mas eu acho... Ah, você supôs. Você supôs. Você não tem certeza de nada. Entendeu? Expuseram... Tá certo isso? Expuseram? Expuseram. Expuseram ele. Expuseram as namoradas dele. Exatamente. Nem se deram o trabalho de ver o vídeo de um ano atrás que ele... Já tinha esclarecido. Já tinha esclarecido. Ou seja, vou fomentar o ódio aqui de uma coisa de um ano atrás. Exatamente. Que o cabra tava bêbado. Ah! Não é nada também. Ixi, tô... Ixi, olha, eu fiquei ruim. Eu sou uma verdura, eu sou um legume. Puxa o TikTok, tá bom, hein? Esse comentário eu achei que ia ter só um astrolopteco comentando. Mas tá bom, tá até me ensinando lições. Felca flopou. Eu não sei nem o que significa a palavra flopou. Olha esse comentário aqui que é edificante. Se ele não postava vídeo quando tava bem, agora que ele tá sendo cancelado, depressivo fudido, que ele não posta mesmo. Pô, tá aí. Eu até tinha pensado nisso. Pegar essa deixa aí pra nunca mais fazer nada na minha vida, cara. Ia ser tão bom, né? Punheta só. Punheta o dia todo. Punheta e Sunway Surf. Vai dar cabo dinheiro. Passo fome e morro. Então vamos continuar aqui. O capitalismo é foda. Gente, sinceramente eu vou continuar amando o Felca porque ele é lindo. Eu prefiro que você me estoure do que você fala isso daí. Hoje você vai me desculpar. Juntam com os outros pra me estourar. Bom, agora vamos falar sério. Eu pretendo ver todo o cancelamento e ser o mais sincero possível com a situação. E eu vou contextualizar tudo e tirar cada dúvida que foi levantada. Acho que a coisa mais importante de falar primeiro é sobre a live. Elo, eu abri live ou não? Me ajuda, Elo. Você que é a mina foda, que me ajuda, caralho. Eu não sei como faz fechar. Eu tô bêbado, porra. Eu bebi uma garrafa de gin. Você tá muito bêbado. Tá, mas como que eu abro live? Não é pra abrir. É pra abrir sim. Como que eu abro live? Me ajuda a abrir live, por favor? Pro pessoal me assistir. Como que eu abro na live? Ô, sua p***. Como que eu abro na live? Como que eu abro? Foda-se, mano. Eu te amo. Pois é, cara. Essa live aí, o que eu posso falar? Vamos lá. Como é que eu sou fechado pra caralho? Eu não falaria eu te amo publicamente. No privado, claro. Eu falava todos os dias. Porque eu não queria que a galera soubesse que a gente namorava. Eu sabia que se a galera soubesse que a gente namorava, era sobre a EIT. E todo mundo ia atacar ela. E foi justamente o que aconteceu. Isso era conversado. A gente tinha conversado milhões de vezes. Ela tinha concordado com essa decisão. Xingar? Jamais. Até porque eu menti. Porque se eu menti, a verdade vinha à tona. Ela pode vir e falar. Não, ela chegou e mandou aquela boca várias vezes. Não é o que acontecia. Mas isso tudo eu tô mostrando pra vocês. Porque eles não vão mostrar no post do cancelamento. Não foi mostrado. É nada. Deixaram só a parte que eu tô colérico. Eu ambiantei pra mostrar que eu tava louco. É importante. Eu não tava só revoltado. Tava revoltado e burro. Importante mostrar. Essa mídia não mostra. Golpista e manipulador. Passando desinformação. Pô, pensa a loucura da minha cabeça, cara. Eu abro a live de madrugada. Bêbado pra caralho. Eu ligo pra pessoa e com a live aberta. Eu começo a perguntar como que abre a live. Eu realmente abri essa porra? Não, tá aberto. Sério? O que eu posso dizer, cara? É óbvio que a situação é digno de pedir desculpa. E eu queria falar... Deixar mais ou menos a Elô falar. Porque o que importa é o que ela sentiu. É porque, tipo assim, a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas. Só que aí a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade pra falar merda. E aí, a galera viu e achou que, tipo assim, era um bagulho pesado, sabe? Sendo que a gente faz brincadeira, assim. Daí aconteceu que, tipo assim, tu ficou bem, daí tu misturou brincadeira com realidade. E é essa a situação, entendeu? Basicamente. Tem a live que eu fiz um dia depois dessa. Isso aí tem dois anos atrás, tá, pessoal? Tem na internet, eu falo o meu ponto de vista. Eu tô com a pessoa do meu lado também. Ela fala tudo o que ela precisa falar. É porque nem só vocês sabem o que acontece na frente da câmera. Mas vocês não sabem o que acontece por trás. E eu sei o quanto ele ficou mal e nem foi por causa, tipo, dessas coisas ter acontecido pro público. Foi por causa das coisas que ele falou pra mim. Então, assim, ele se desculpou um monte, assim, sabe? E, meu, tá tudo bem, pelo amor de Deus. Não é pra vocês tomarem dor por causa disso, sabe? Foi um negócio que aconteceu comigo. Se eu tivesse ficado brava, eu não ia estar aqui. E, sei lá, relaxou, sabe? Calma. Fiquei louco, cara. Louco de naridrinho, entendeu? E comecei a descontar em Deus e o mundo. É, o que eu fiz foi que eu virei isso daqui, ó. Não, não é engraçado. O que eu fiz foi que eu virei isso daqui. E, basicamente, eu comecei a ficar louco. Comecei a ficar louco. Todo mundo ficou preocupado. Vinha a gente falando assim, Felca, o que você tá fazendo, cara? Desliga a live. Eu ia lá, mostrava a pessoa falando. Fala assim, ai, que babaca. O que você tá me falando pra desligar a live? Vamos atacar, vamos atacar. Nossa, esse extractos vande é o frio da p***, né, véi? Vai se f*** de extractos vande. É um otário mesmo. Olha que engraçada a carinha dele. Olha a foto dele. Mostrava tudo, entendeu? Tá vazando seu WhatsApp. Eu não faria isso no meu normal. Eu não ia mostrar o meu WhatsApp, pessoal, entendeu? Parei com a cachaçinha. Agora é gostosinho, mas não pode, né? Não me faz bem. Esse comentário é super legal, olha só. Álcool até certa quantidade não deixa ninguém consciente. Ele sabia muito bem o que tava fazendo. O que aí da pessoa não abaixa quando bebe, não, pô. Ele completa embaixo. Sei que muitos de vocês são crianças de menor de idade, nunca beberam porque não podem. O papai e a mamãe não deixam. Mas é basicamente isso aí. Poxa, eu concordo com você, cara. Mas a questão é que eu nunca cheguei a live daquela forma, tirando esse episódio. O biólogo comentou. O especialista em bebida alcoólica comentou. Cada corpo reage de um jeito com a bebida, velho. É tipo assim, o álcool... Uma coisa que eu vejo aqui. O álcool expõe o que você inibe quando tá normal. Então, tipo assim, quando ele tá numa câmera, quando ele tá fazendo o personagem, ele é uma pessoa. Quando ele bebe e ele tá ao vivo, e que ele tem que fazer o personagem ser ele mesmo, porque ele tá bebendo, acabou, só não dizer, acabou a liberdade que ele tinha. Ele entrou em um conflito, o personagem com a realidade e a bebida. Aí, tipo assim, pô, o WhatsApp dele que ele tem, o Instagram, ele falou do jeito... Por exemplo, quando ficar com a câmera, você fala de um jeito. Agora, pô, ele claramente é um personagem. Tá ligado? Então, o pessoal tinha que interpretar melhor isso aí. Isso aí, que eu ia te catar. Era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. Tanto é que no dia seguinte da live, a minha ex veio em casa, eu chamei ela pra vir, pra gente conversar. Ela falou assim, meu, você tem noção que você me xingou? Eu falei assim, meu Deus, é verdade, eu te xinguei, cara. Porque era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. Até que por isso que eu pedi desculpa pra ela e pra mãe dela no dia. Então, eu concordo, cara. O álcool não transforma ninguém, eu concordo com você. Mas e aí? Não tem como dizer que não foi um episódio isolado. Eu estaria mentindo, entendeu? Mas posso cravar aqui, até pra uma transparência com quem gosta de mim, quem me segue, que não era essa forma que eu tratava a minha ex-namorada no nosso relacionamento, definitivamente. Agora, eu também vejo muita gente me defendendo, falando assim, Fel, cadê você tá contigo? Fica bem, cara. Não se mata não e tudo mais. Não precisa me defender, não. Não precisa me defender, não. Se junta com os outros pra me cascar na cabeça, não tem problema. Converso com alguém que tá precisando perto de você. Usa seu altruísmo pra alguém que tá precisando mesmo, entendeu? Tu já sofreu bullying? Já te isolaram? Cara, se você sofre bullying no colégio, tu aguenta qualquer coisa. E eu preciso te dizer, é tão terrível quanto parece. Sim, cara. É tão terrível quanto parece. Não é frescura, não, cara. É a pior merda mesmo que pode acontecer isso daí. Pô, já me trancaram no banheiro e já me espancaram. Quatro pessoas, entendeu? Me chutando. E eu pesava 30 quilos. Eu era alto, mas era um pavio. Não comia. Cancelamento, pô. Eu fecho a porra do notebook e acabou o cancelamento. Pô, e aí? Não se preocupa comigo, não, cara. Eu agradeço a preocupação mesmo. Quem se preocupa, porque muita gente é alfa que é muito preocupada, mas não precisa se preocupar, não. Não quebra a cabeça, não. Você que sofre bullying, você tanca qualquer cancelamento, cara. Você pode ter certeza disso. É a pior merda, cara. Se você tá inserido nessa situação, é a pior merda mesmo, cara. Agora parece terrível, mas se você sobreviver, você fica mais forte. Eu tô contigo. Vamos pra próxima questão. Lembra que eu falei que a pessoa postou junto com o trecho da live alguns prints de tweets que minha ex fez? Tá aqui, ó. Se ex fosse bom, não era ex. Aí na mensagem tá escrito. Eloísa, você nunca vai ser amado como eu te amei. Cara, sendo sincero, pra mim isso era uma questão de intensidade. Não de nossa, você não merece ser amado. Pô, que besteira. Claro que não. Eu tava com falta dela e fui nesse dia falar com ela. Eu fui falar, nossa, o quanto eu gostava dela. O quanto que eu queria que ela voltasse a falar comigo. O quanto que eu sentia falta. Bem melodramático mesmo. E numa dessas eu falei, pô, ninguém vai te amar como eu te amei. Porque eu te amo muito. Mas aí que tá, se você fala uma coisa e ninguém entende o tom que você quer passar, talvez seja culpa de quem falou mesmo. Não fui muito claro, talvez. Eu devia ter visto. E outra. Vamos falar que eu tô passando o plano, mas não tô nem aí. Se eu chego pra minha esposa e falo, ninguém vai te amar como eu te amei. É a realidade. Porque ninguém ama igual a pessoa ama. O tratamento, a forma como a outra pessoa trataria, poderia ser diferente. Tudo é diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem como isso. É porque o Twitter sempre vai pegar... Por isso que eu não uso Twitter. Porque é uma merda. Interpretar da maneira mais negativa possível. Só eu não gosto não. Se eu assistisse em algum filme, Crepúsculo, sei lá, cara. Na época eu tava carentinho, entendeu? Tentei ser fofo e tomei no rabo. Mas a gente terminou super bem. Na época a gente terminou super bem. Até falar, tipo, no Futuramente, talvez a gente volte a se falar. Então me dê essa liberdade de voltar a falar com ela. Mosquei. Devia ter deixado ela quietinha. É por isso que você não pode usar as frases do Culpa das Estrelas. Na vida real, pega mal pra caramba. Olha o próximo. Ela posta, tô triste porque sou muito mais corna do que eu achei que era. Isso eu vou precisar explicar. Eu conversei com a Meise pra postar o vídeo do pronunciamento. E eu tinha reservado um tempo no vídeo pra falar sobre a traição. E ela falou pra eu remover a parte, porque ela não queria falar sobre o assunto. Mas como isso tomou uma dimensão enorme, eu preciso vir aqui explicar. Outra coisa que eu tô linkando é com traição. Falando que eu traí a Eloy, que tem uma ligação com aquela live. Não tem nada a ver. Eu vou explicar a questão da traição. E não houve traição durante o nosso namoro. Não houve. A história desse print é muito simples. Ela fala, tô triste porque sou muito mais corna do que pensei. E eu falei com ela depois desse tweet. A gente conversou. Ela falou, queria te perguntar uma coisa. Você ficou com alguém durante o nosso namoro? Eu falei, não. Definitivamente não. Você tinha acesso ao meu celular? Te mostrava o meu Instagram, minhas DM. Eu nem saia de casa. Como que eu teria feito alguma coisa? Você sabe disso? Ela falou assim, ah, é que veio uma menina de Chique Chique Bahia. Falar que você ficou com ela, que não sei o quê. Eu falei assim, pô, é mentira. Ela falou assim, ah, então tá bom. Só que daí o tweet já tinha sido feito. Eu ainda não sei quem é, minha ex não quis falar. Eu falei, não. Não fiquei com ninguém quando eu namorava. Ela falou assim, ok, entendi. Deu até eu explicar, eu sou o Neymar. Eu sou o Neymar, eu sou o Cássio. Cássio é Neymar, quem mais que vai ser agora? Porra, eu sou todos os jogadores? Tanta raiva que o pessoal tem de mim. Uma hora eu saio na rua, eu vou ser o Pelé. Agora, quando a gente tava ficando, eu e minha ex, uns três anos atrás, comecinho que eu conhecia ela, eu fiquei com outras meninas. Mas ficou uns três meses mais. Daí eu pedi ela em namoro. Foi um namoro duradouro e fiel. Tinha confiança, nunca teve qualquer tipo de traição. Poxa, tá todo mundo achando que eu empilhei mulheres durante mil namores, entendeu? O pessoal aí achando que eu tenho associação com o Neymar e Sheik's Arab. Não tenho harem? Dono de vários haremes, estimuladamente, escondido? Nunca trai ela no nosso namoro, não. Isso não aconteceu. Eu só desmenti pra ela e agora eu tô desmentindo pra vocês. Ela mesmo disse que tava chateada com a situação, que isso afeta não só a minha, afeta ela também. Afeta geral na história, né? É pegar meu cozinho e virar do avesso e fazer dele um brócolis. Meu cozinho. Só que no meu caso, meu cozinho é minha vida e o brócolis é o exposed. Deixa ela seguir a vida que tá todo mundo fodido, essa é a verdade. Só da gente nascer, a gente começa a se fuder já, não é verdade? Bem, eu tava no outro da minha mãe. Quentinho bagarai. Mas no Twitter que colocaram, a sorte dele de verdade é que eu não quero fome pelas merdas que ele fez. VSF, só tomam hate e o tóxico foi ele. No final, quem toma hate sou eu. Bom, essa tweet, ela publicou no momento que a gente tinha anunciado o término. Eu falei pro pessoal que terminamos. E como uma parcela do meu público é bem alvoroçada, eu já sabia o que ia cascar na cabeça dela. Só porque terminamos. E fiz um vídeo onde eu falei pra não hatearem ela. E postei em tudo, cara. Segue o trecho aí. Olá, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco. Dela. Depois desse vídeo, o que aconteceu? Hatearam ela. Igual fizeram comigo, enfim. Internet, né? Cês manja. Internet, né? Eu vou comer, eu deixo o garfo fora do prato. Felca, você não sabe o que você tá fazendo com isso daí. O quanto a gente que tá morrendo por essa atitude sua. O que eu fiz? Eu só deixei o garfo aqui fora do prato. O que eu tô fazendo? O garfo é uma forma de preconceito. Ai, tomar no seu cu. Internet, cês tão ligado. O dela ficou chateado. É foda. Sofrer hate é complicado. Todo mundo cascando em você. Ela postou esse tweet nesse momento, quando ela tava no olho do furacão. Por só ela sofrer hate, eu não. Mas eu ser tóxico... Puxa, cara. É um namoro de dois anos, entendeu? Existe muito ponto cego onde eu fui bad com ela. E tem ponto cego onde ela foi bad comigo. Muita coisa eu tive o privilégio de corrigir durante o relacionamento, inclusive. No começo, quando eu ficava com ela, eu era meio boçalzão, imaturo, assim. E com o tempo a gente foi amadurecer na relação, a gente começou a namorar. E tudo foi conversado. Tive a oportunidade de corrigir essas coisas. Nunca mais fiz. O namoro eu era super tranquilo, cara. Super tranquilo. Não tinha gente, nem brigava. E eu tentei meu melhor no que eu pude fazer, pô. Agora, o relacionamento tóxico, ele é muito marcado por alguns pontos. Ciúmes excessivos, com certeza, é um deles. Muitas brigas. Do meu lado, eu não tinha ciúme, não tinha porra nenhuma. Não diminuía ela, aparência, nada. A gente quase não brigava, na realidade. Muito raramente. Muito pelo contrário. Eu apoiava ela em tudo que ela queria fazer. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá aqui na live, vocês podem seguir a Elo na Twitch dela, que ela faz live. Ela faz live, eu não. Eu sou do YouTube, né? E segue ela, pessoal. Ajuda ela ali. Divulguei o stream dela na minha Twitter. Instagram, a gente conversava vários dias sobre isso. Eu tentando apoiar ela, nunca diminuir a aparência, como é praxe de um relacionamento abusivo. Eu sou na minha, cara. Ela falou que queria fazer faculdade. Eu fui no primeiro dia de faculdade dela pra ficar com ela. Quase fiz cocô nas calças, porque eu tenho fobia social. Pra mim, faculdade, eu preferi pro inferno. Mas faz resolver com o diabo. Não encher o saco dela, eu podia falar com o que quisesse. Muito pelo contrário, incentivava ela fazer amigos, ela ter mais uma rede de confiança, um círculo de amizade. Nunca quis deixar ela sozinha, ter só eu. Pelo contrário, eu chegava lá a crimejar os olhos quando ela falava que fez amigo na faculdade. Nada de ciúmes, até demais, assim. Eu já cheguei a ponto de buscar ela na balada com as amigas solteiras, porque, entendeu? Ainda pedi pra ela me trazer um lanchinho lá, que eu sei que serve um lanchinho bom na balada, uma batatinha. Então, assim, foi um namor de dois anos. Seria injusto eu vir aqui e exaltar as coisas ruins que ela fez por mim? Não tem porquê também. Tem coisas boas que ela fez pra mim. Quando a gente terminou, foi cada um pro seu canto. A gente conversou super resolvido. A gente terminou muito bem. Eu aceitei, não fui encher o saco dela. Não teve obsessão, perseguição, como é prática de relacionamento. Ah, agora você não terminou comigo. Então, poxa, seja feliz, entendeu? Que bom. Obrigado por ter partilhado a vida comigo. De verdade, foi o que aconteceu. Então, eu e o Théo, que a gente não tá mais junto. Tá bom, tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Tá de uma paz. Ai, nossa, não durou nem três meses. A gente durou quase dois anos, tá bom? Enfim. É um namoro longo, entendeu? É um eterno dialogar e corrigir. Mas não é preto no branco, definitivamente. É um tweet que eu acho que ela não faria se ela não estivesse nesse contexto de estar no olho do furacão sofrendo hate. É meu palpite. Óbvio que tudo que eu falei tá embanhado no meu ponto de vista. Eu não consigo falar algo que tá fora da minha vivência, natural do ser humano. Mas eu tentei ser o mais sincero possível durante toda a situação. Até que a minha ex viu o pronunciamento e falou assim, tudo bem, pode postar, etc. Quando você vai postar, ok. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, nem queria expor ninguém, muito menos meu ex-relucionamento. Mas olha tudo isso, cara. Olha a situação onde eu me encontrei. Cadê o próximo aqui? Acho que é isso, né? Foram todos os prints. Todos contextualizados pra vocês. Eu tô brincando aqui, tentando levar no humor, mas a situação é super séria, tá, pessoal? Envolve vidas reais. É uma exposição de duas pessoas de um relacionamento inteiro. Muita pessoa comentando sobre o seu relacionamento é uma sensação esquisita pra caramba, entendeu? Ninguém tava lá, mas todo mundo fala com tanta autoridade, cara. É esquisito pra caramba. Chega na minha ex e fala, você não merecia o Felca, porque não sei o que, que não sei o que lá. Daí chega em mim e fala assim, você não merecia sua ex, porque não sei o que, que não sei o que lá. Porra, mas eu entendo. Se eu tivesse que lidar com o Enem no fim do ano, eu ia ficar o dia inteiro xingando o casal. Ia pegar logo o Cossielo com a Tatá. Nossa, mas o quanto que eu estourar aquele casal? É muito mais difícil. Olha isso, velho. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar, eu tô perguntando se eu consegui abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, eu só quero falar que eu aprendi. Eu acho que a maioria de vocês já sabem a minha opinião sobre esse negócio de cancelamento sobre a internet. eu e o Gabriel, a gente é do YouTube e vocês veem que a gente não é tão assíduo no Instagram e em outras redes sociais, porque o nosso foco é o YouTube. E a gente é velho. Eu não considero um influenciador. Eu gosto de vir aqui gravar um vídeo. A gente não vai chegar. Oi, galerinha. Eu não sei o que, mas você não dá. E tipo assim, cara, a internet, ela é tóxica. E você tá usando uma ferramenta tóxica. a internet coloca no seu cérebro que você tem liberdade pra falar o que quiser sobre aquela pessoa. E não é porque ela é uma figura pública, você tem o direito de macetar ela. É. Você não tá vivendo a vida daquela pessoa. Isso não te dá o direito de ir lá e simplesmente falar o que você não sabe do que tá acontecendo. Tipo assim, eu acho que a pior coisa é isso. Você fala o que você acha. Exatamente. A sua opinião de não, porque ele tá não. O que você acha, você não tem certeza disso. Diferente de uma coisa que aconteceu que foi provada e tal. Eu vou dar um exemplo. Não vou me alongar, mas vou dar um exemplo. O caso do jogador que foi solto. Mano, o bagulho tava provado. Aí você fala o que você quiser. O bagulho tá lá. A justiça achou que tinha que fazer e ponto. eu ia falar exatamente disso aqui do Pedala. Ah. Porque, tipo assim, ah, ele supostamente, meu irmão, foram três instâncias na Itália. Exatamente, cara. O cara falando sei o quê, não sei o quê, tá tudo provado. Tem um áudio. Porra, dele soltando as pérolas. Enfim. E tu fala, supostamente. Não foi. Não dá. Enfim, foi uma coisa ruim. Eu não, não. Eu me sentiria constrangido de estar assistindo aquele trechinho da live dele, por exemplo, dele xingando ela. Mas eu também não posso chegar lá e falar, pô, mano, tu é tóxico pra caraca, tu fez isso com ela e ela não te merece ou você não merece. Mano, a gente não sabe. Foram dois anos de namoro. A gente não sabe como foram esses dois anos de namoro. exato. E galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais sério, antes de ter mais 10 dólares. Mas foi um vídeo mais sério. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. Ou mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get in!